ok vamos fazer outro teste aqui é com maverick versão g a eu fiz um eu fiz um teste com a tv agora vamos usar o tgp beleza vão selecionar armamento aqui tgp posso usar desse lado aqui não sei disso tgp eu pode o código do laser pode deixar onde está beleza estamos a 30 e poucas milhas do alvo o primeiro teste eu fiz usando o laser agora vou o laser de tv agora vou usar o tgp que é mais fácil aqui é só dar um zoom ali onde acionar ele aqui vou mudar essa visão já vou descer o sensor bem pra cá beleza vão dar um zoom aqui né opa vou deixar isso que já pronto vamos ver se nós pega isso aqui ó vamos tirar do laser e vamos colocar para marca né certo estamos a 29 bom esse aqui é um teste eu não sei o que vai acontecer porque o maverick no a10 lá dispara e esquece né aqui tá meio complicado vamos ver o que vai dar com esse sensor aqui dá pra ver melhor que aquela tv deus me lê que é um sensor pequeno e não carrega tanto peso né vamos só facilitar nossa vida ok vamos ligar armamento aqui agora é o mesmo maverick viu isso aqui é a versão g estamos a 21 21 milhas do alvo o que o nosso salvo está nessa área aqui do tgp vamos ver como é que comporta esse maverick aqui vou dar uma olhada lá fora enquanto isso Estamos a 16 milhas Do alvo Pera aí Desculpa, desculpa Só lembrar um comando aqui Certo, esse aqui não vou precisar Da TV, vou usar agora O E-O-W-V Para acionar o Maverick aqui Vamos ver se ele funciona Aqui Funciona merda E agora? Vamos ligar o Maverick Primeiro Maverick ligado Olha lá Ele está apontando lá para o nosso alvo Bem para cá 10 milhas, vamos ver se o Maverick liga Liga não Ah, ligou Beleza É o mesmo sistema de travamento Como ele está em cima É só esperar chegar próximo de 7 E você aplica o TDC Down TDC Down Olha lá 8.2 8.1 Qualquer coisa Olha lá Está piscando Travou Fogo Travou fogo? Ah, com TGP Eu estou moleza Espera aí Deixa eu olhar lá embaixo Com TGP Moleza Vou acertar o de lado Para o de cá T80U Vixe, acertou os dois quase ao mesmo tempo Ah, entendi Só zerar isso aqui Você observou que ele está mais equilibrado? Com o canhão e o TGP aqui na barriga dele Fica mais equilibrado Vamos deixar só esse vídeo aqui Que está quente pra caralho aqui Valeu Valeu